Cheiro de pneu queimado Torrado, destravado Aburado, alfurado Cheiro de pneu Dezenove, torrado Parou pra destravar Quero você ao seu do lado Cheiro de pneu queimado Torrado, destravado Aburado, alfurado Cheiro de pneu Dezenove, torrado Acelera, Fernando Bora, cara Pensando que é só viajar, o cara viaja demais Seguindo, rapaziada, começando mais um vídeo aqui No canal mais bruto da internet Fernando acabou de chegar aí Deu um vendaval, sujou todos os carros Agora vamos Fazer a medida Do meu Opala Que a gente já vai meter solda No Zefrizinho Vamos meter solda já nele Pra ficar grudado já O assoalho do porta-malas E já vamos soldar as caixas de ar já Laterais pra fechar o fundo Que a gente depois já vai pular pra Coluna Pra depois já começar a preparação Né, Fernando É o bruto na rua Convido que não dá de porra nenhuma Brutalidade Mexer o pneu É só avião, né? Agora ele desliga e não liga mais Carro velho é triste Mexer o pneu Faz hora que não enche o pneu É isso aí Chegamos aqui, rapaziada Seguinte Vamos mexer o pneu Do Opala Que faz hora que eu não ando, né? Aí Aí o Fernando Vai levar ele lá no terreno Na oficina Pra fazer as medições, tá? O Zefrizinho Vai ter o mesmo diâmetro do meu Que o meu nunca foi cortado traseira, né? Então São as medidas originais Beleza? Vamos mexer o pneu Da máquina Aí, rapaziada Agora é a melhor hora, hein? Abastecer o Opalão O frentito Queria tirar o emblema Do Opala Aqui, ó É isso aí Cinquentão Vai dar de chegar ali em casa Vamos que vamos É isso aí Chegamos aqui no Espaço Opalão nas ruas, hein? Olha o Brutalidade Agora vou dar uma Vamos dar uma ré nele E vamos encostar ele ali Ó O diferencial Mas menino Você ficou brilhoso, hein? Ó, agregado Moço do céu Nem na fábrica eles faziam isso Ó Nem na fábrica eles faziam uma coisa dessas E tá tudo pintadinho, tá? Por cima, por baixo Tudo filé, ó Olha Vernizado Cê tá louco Agora o que nós vamos fazer? Vamos arrastar o Opala pra lá Dar uma rézinha nele E vamos começar a medir, tá? Vamos pegar as medidas ali de Porta-mala Que a gente já vai dar uns pingos de solda ali Já deixar no lugar Vamos ver se eu consigo trazer o Claudio Ivan aí Pra gente colocar esse diferencial Esse agregado E vamos pôr o Opala Assim Aqui Beleza? Vamos que vamos, rapaziada Fica ligado que agora é hora do Opalão, hein? Ômega Já tá pronto Chegou as peças lá em casa, cara As peças tá dentro do Córdoba Não deu pra trazer E é isso aí Vamos pra cima Vambora Ah O bicho tá pegando, rapaziada O Opalão Nosso modelo Ai, quase que eu quebre o pé aqui agora Ó Estamos tirando todas as medidas Ó, pra quem não sabe O meu Opala já teve som Há muito tempo atrás Aqui tinha dois módulos Ali tinha dois módulos E ali tinha um subwoofer De 600 E ali tinha quatro aqui, ó Eu já joguei fora a tampa que tá ali Quatro E dois na porta Tocava um som Tocava um terrogo Era o Brutalidade no som automotivo Olha lá, ó Não é o contrário, não, Fernando? A fita dá certinho, o tamanho? Do quê? Do vinco embaixo? Pelo que eu me disse Então Esse aqui é o problema Então se eu falo, tá falado O problema é que Tá rebatido de um jeito, né? Não, mas se você seguir uma linha É tudo igual, amor Depois não rebate ele pra fora Então A linha que eu tô Não, a linha é uma só Se tiver errado Nós vamos corrigir ele agora Nós vamos fazer melhor Do que de fábrica Aí, ó Segui aqui na de cima Mas e a linha A fita Ela dá a largura do vinco? Aqui, onde eu coloquei aqui Ela dá a diferença mínima, ó Só que o problema é que aqui Os caras me emborracharam É, o meu é emborrachado embaixo Então Ah, mas dá de ver É bem no emborrachamento mesmo Então Aí você coloca lá A fita lá, ó Ela vai dar uma diferencinha mínima Se eu for parar Vou colocar em cima dessa Olha lá Pra baixo ou pra cima? Ela bate em cima do KPO Em cima um pouco, olha lá Quase não dá pra ver Porque os dois é branco, né? A fita e eu Mas olha o final dela aqui, ó Tá ligado É igual, né? Entendeu? É igual, tá ligado É um dedo, né? Assim, né? É uma fita É esse mesmo Vamos ver aqui É, eu coloquei na de cima Ah, é? É? Vixi! É ela Entendeu? Se ela Igual eu falei pra você Se ela tá virada mais Mais pra baixo Então ela tá torta Nós vamos arrumar Entendeu? Nós vamos voltar Voltar ela Certo É por isso que eu acompanhei Aqui tá de cima Pra de cima virar base É isso aí Demorou, rapaziada Vamos alinhar o apalão Agora o bicho vai pegar Vou ligar o motor do Opala Vamos ver Vamos acabar com a graça dele Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Reto? Reto Zero Zero bala Aí, rapaziada Ó Disquinho é bom, né, Fernando? Não come quase nada, né? Mas é isso que tá vendo É, rapaziada Porque aqui a gente trabalha Com equipamento bruto, cara Sim, né? Voltou nisso, né? Eu disse que é bruto, rapaz Cortou a palha inteira E não gasta Aí, agora é isso, rapaziada Aí, agora é isso aí, rapaziada Ó, pequenos detalhes, hein? Fica esperto É bom que ele tem fibra, né? É bom que ele é mesclado, né? É bom que ele é mesclado, né? Tem fibra, lata, tem tudo, né? KPO Tudo Bom que tá protegido E aqui nós estamos assim, ó O modelo é o bruto Vamos tirando a referência E vamos cortando aqui Entendeu? Quer um gabarito melhor que esse? Não tem, né? O bicho é placa preta ainda Cê tá doido O bicho é meio bruto, né, Fernando? É raro do raro, né? Ué, Fernando Acho que eu tô sabendo Você quer andar de carro agora, hein? Ai Tá aí, né, cara? Só oportunidade de pintar É Sou bobo, né? É só trabalho Que falta fazer, né? Só Trabalho aqui no fato pra nós, né? Ué E eu não fui a começar a oportunidade? É isso aí Vamos que vamos, rapaziada O que tem aqui agora? A gente vai puxar lá de cima Na quina de baixo Então, agora tem que ver Eu acho que é melhor A gente ver da quina ali, Fernando Da quina Da segunda quina De onde que eu cortei Entendeu? Porque ele já encaixa Ele já encaixa, cara É a continuação Dessa aqui? É Então você vai tirar a sobrinha que tá aqui? É Já deixa ele na quina Que é a continuação Aí, ó Essa dobrinha aqui Eu medi ali, tá igualzinho, né? Aí, ó Essa ponta aqui tá certa Aqui tá certa Bem aqui, ó Aí, ó Daqui Daí, dá de ver Aí, ó Então, aí, ó É isso aí Vira ele Passa a fita Que ele vai entrar cá Mas pode até Aí, ó Mas foi justamente pra isso Eu cortei a mais Pra não errar Melhor cortar a mais, entendeu? Não tem erro Nós tá na segunda quina lá Aí, ó Isso, meu garoto Não tem erro É a mesma peça Vai bater em cima Só ver Depois calcula certinho E dá 13,5 Tá de cima até embaixo Depois é só regular É, depois é só regular Acabou A traseira é essa Ela vai ficar exata, rapaziada Vai ficar exata, tá? Não vai ficar nem maior nem menor Exata Igualzinho o meu Entendeu? Como eu falei O meu nunca cortou Nunca fez nada Então É o tamanho original Não quer colocar na bancadinha lá? Ou quer colocar em cima? Sei lá Quer tacar fogo no meu palo? Não sei o que tá ficando barulho alto Tá sem fone de ouvido? Não é Põe a música aí, pô Não, mas não é música Silêncio, cara Falou, Fernando Tá pensando que essa é moleira Trabalhar aqui, né? Tá aí, rapaziada O bicho tá pegando aqui, ó Essa manta de borracha Que é o bicho A melhor parte O Fernando não quer pegar, cara Quer pegar essa parte melhor, né? Não tô? Olha o bicho O bicho é doce, mas não é mole É, você que tá pensando aí Ai, vou fazer um projeto aí É fácil? É fácil Ah, projeto Você vai ver seu projeto Você vai fazer Tá aí, rapaziada Ó, tamo limpando aqui Pra solda pegar, né? Vamos dar uns pontinhos de solda Depois nós vamos colocar Manta de novo, tá? É original Vamos voltar ao original Manta de carro, tá? Não vamos colocar aquela manta de telhado, não Manta pra carro Beleza? Vamos que vamos É isso aí Esse é só aqui, Fernando Que vai fazer limpar? É, por enquanto A gente vai apontear aí E aqui, né? A lateral nós temos que ver Que a... Como que é a nome? O que você falou? Caixa de ar Caixa de ar? É É isso aí, rapaziada Vamos que vamos Rapaziada O bicho tá pegando Máquina, ó De solda Linus 220 e Power Já tá Fazendo pontinhamento, hein? Ó Vamos colocar a peça nova E o bicho vai pegar É agora Você vai soltar ela aí? Aí, ó Viu? Tem que bater, ó Antes de colocar Tem que ir, ó Ó Viu? Você põe na posição certinha Isso aqui aí Que eu vou Arrumar aqui Aí, cara Tem que puxar Aqui Aquele lado lá, ó Tá gravando, não? Regula aí Que eu coloco aqui certinho Não, não tem que ir mais Aqui, ó Tem que fazer assim também, ó Isso aqui Não, ele vai o quanto Você quiser, jovem Não vai, pô Então vai pra mim Pera aí Vai Empurra aí Que eu vou levantar aqui Vai Aí Ó Ó É isso aí, jovem Mas ele vai ter que empurrar Mais pra lá, ó A parte de baixo Tá grande ainda Mesmo colocando empinado Assim, ó Entendeu? Nós solda reto aqui Depois só Gasta as pontinhas lá Pra ele encaixar Tá ligado? Isso Isso Então, cara Ele vai ficar lá Ele vai ficar Entendeu? Pera aí Deixa eu parar aqui Rapaz, eu fiz o favor De esquecer a máscara, cara A máscara tava lá em cima Como aqui agora Já tem câmera Alarme Já vou deixar o negócio aqui já Entendeu? Mas já dá de vocês Ter uma ideia já De como tá ficando O alinhamento do Opala Já dá de... Ah, é Já dá de tirar os arames, né? Tira os arames Põe ele aqui dentro Que precisa muito Olha lá Nossa máquina da Linus E você já pode... Ó Acabou pelo buraco Já pode ver, ó Um alinhamento Deu quatro pingos Só de solda, tá? Eu esqueci a máscara Então não dá muito de usar, não Tem o equipamento Não vai usar por quê, né? Você entendeu? Então Aí fica pra amanhã A gente fecha ele Entra lá pra dentro ali, ó Deixa eu pegar a lâmpada aqui Entra lá pra dentro Olha lá Aí já corta se precisar ali Pra encaixar certinho E começa a fazer os cantos Beleza? Se precisar da solda por dentro Também vai Lembrando, ó Temos aqui, ó Caixa de ar E já vamos colocar também Tá bom? Finalizando aqui A gente vai pra colunas Colunas, parede, corta-fogo E acabou A par da solda, tá? Aí igual eu falei pra vocês É só alguma coisinha ou outra Do assoalho Apenas pequenas remendas Não vamos trocar Chapa inteira Porque não tá podre Se não precisa Não mexe, entendeu? Vamos recuperar O que precisa Esse opala tá muito bom Só a par de trás dele Só a par de trás dele Que tá tudo arrebentado Então é onde que vai dar Mais trabalho pra nós Beleza? Vamos ver Essa semana aqui agora Já coloco o agregado Diferencial nele Pra depois de pronto Aqui essa par de trás Nós já corre com ele Pra lá Beleza? É isso aí, rapaziada Tá saindo O Palão 79 Tá? Então é só ele agora Que a gente vai mexer Depois que acabar ele A gente vai começar Só o Mustang Beleza? Vou mostrar pra vocês Aqui também Muita gente já viu, né? Mas Estamos com parede Beleza? E Agregado diferencial, hein? E o negócio ficou bom, cara Já tem um amigo nosso aí Falou William, ó Já vou desmontar O agregado diferencial do meu carro Mandar aí pra você pintar Beleza? Falei É nóis que pinta Bom assim É só no Palo Nas Ruas Tá pensou? Falei Igual o O Robson Comentou aí Só no canal O Palo Nas Ruas Que tem verniz Até na suspensão Uma parte que vai ficar Embaixo do carro Mas isso aqui, irmão, ó Vai ficar filé Esse carro vai ficar top Beleza? Amanhã também já compra a massa Pra nós fazer Corrigir a peça Tá? Primer tem aí Pra final de semana Sábado Nós já pintamos ele Beleza? É isso aí Cachorrado Fica deitando Onde que cai água Olha como que fica o calor Você tá doido Vamos que vamos, rapaziada É Terça-feira rendeu, hein? Pintamos o lugar agregado Fui na rodoviária Coloquei vídeo Já soldamos lá Demos um rolê de Opala O bichão tá bom pra andar, né, Fernando? Aí, ó A vantagem do carro A gasolina é essa Nunca na sua vida Que você fica um mês Dois meses Com o carro parado Bate o álcool Ele funciona Aí ele vai engasgar Ele vai acelerar Ele vai fazer o caralho Gasolina não tem esse problema Agora o Fernando vai bazar Chegou ou boa, né? Não, ele tá aqui dentro da Luzia Isso aí Chega, né, Fernando? É, né? Tá um ritmo agora normal, né? É Tá pensando que é beleza? Só ficar viajando aí Aqui é pedreira, rapaz É por isso que os caras desistem Aqui é bruto É, eu falo Mas é bruto O cara não aguenta Se o cara não for bruto Ele sai fora Não é verdade, Fernando? É Os caras veem esse monte de carro assim E pensam que Ai, ganhou Vai lá Vai lá ganhar Falou É, rapaziada O bicho tá pegando, hein? Nossa, cara Acabei de chegar do serviço Tô moído E vamos falar Do nosso Ômega GLS, hein? Baixamos o valor dele Pro, ó Vazar logo, beleza? Lembrando que é frete grátis Pra todo o Brasil O Miguel já deixou A linha da pipa dele aqui, ó Esse aqui é um Ômega GLS Seis cilindros Rodas Power Tech Tá pensou? Quatro números por cem reais Viu, rapaziada Já passamos de sessenta por cento E você vai receber Um foguetão desse Com frete grátis Ah Falando em Ômega Falando em foguete Vou mostrar pra vocês aqui Que o nosso amigo Matheus Lá de Cacilândia Me mandou Umas peças Do Ômega E já abriram aqui Ó, já abriram Que foi eu ontem Abri pra ver Caiu minha faca Vamos lá Chegou aqui Pra gente terminar A montagem do nosso Ômega Grade Grade Uma grade Do Ômega Prata Volante Do Ômega Pra colocar no Ômega Prata Esse aqui Esse aqui Não sei o nome de que é não Esse friso aqui Tem dois Esse aqui é da frente E esse aqui é o friso da frente Tá Vamos abrir ele Pra ver como que tá Vamos do outro lado ali Porque eu tava esperando o sol baixar Mas aqui o sol não baixa Tá doido Cidadinha Quente Vamos abrir ele aqui Bom Tá aqui Friso dianteiro do Ômega Mas eu acho que tá faltando um lado desse negócio aí Ou é diferente Deixa eu ver aqui Aqui é diferente Será? Olha lá A gente vê Vamos ver né Vamos ver Vamos ver Do Ômega ali Pera aí Ali pode ter mais coisa né Vamos ver no Ômega aqui Aquele friso ali é traseiro O que eu acabei de ver ali é traseiro Aquele pedacinho É dianteiro Tá faltando um grandão desse aqui Do lado de lá Será que tá dentro da caixona ali Vamos ver O que que será que tem nessa caixona né O que que será que tem na caixona O que tem na caixona Vamos abrir Vamos abrir Já já eu volto aqui Pra mostrar pra vocês O que que tem na caixona Tá aí Já abri aqui E Aí rapaziada Isso aqui é um teto solar De Ômega E aí Tá bom Daqui a pouco o milhão vem Ah não É isso aí Ó Isso aqui é um teto De Ômega Cara É um teto solar De Ômega Tá completo Tem o botãozinho Do comando ali Tá Ele veio até com Ele veio até com recorte Ó Isso aqui veio com recorte E E Vamos ver o negócio aqui Pera aí Tá com o motor Belezinha E vamos pegar esse teto solar E vamos colocar no córdoba E aí Já pensou Dando aquele rolezinho Com o tetinho meio aberto Assim pra cima Que fica massa Assim ó Córdoba Pintadinho Filezinho Hã 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 Aí fica bom demais Hein Você tá louco Aí Teto solar Do Ômega E frisos Ô Veio faltando O nosso amigo lá Manda errado pra mim Hein Ó A grade tá certa Da frente Só veio esse Da frente Só veio esse Aqui Esse pedacinho Esse aqui é Esse aqui é Traseiro Traseiro eu tenho E esse é Traseiro também Ué Agora eu não entendi Não Mas é isso aí Beleza Vamos que vamos Peças pro nosso Ômega E é isso aí Ó Eeey Córdoba Vai ficar bom Com o teto solar Hein Vixi Vamos que vamos Rapaziada Daqui a pouquinho Agora vai ser Mais 5 horas Já O funilheiro Chega aí Pra gente ir lá Tá Hoje era pra mim Ter ido Na transportadora Levar um pneu Não deu Porque acabei de chegar Hoje era pra mim Ter ido Buscar um carro Também não deu E já acabou De ligar outro cliente Pra instalar Mais coisa Entendeu Então Tá bom né Não pode reclamar Enquanto a gente Tem serviço Não pode reclamar Beleza Seria bom também Se a gente colocasse Teto solar Nesse aqui Rapaz Esse dia Deu um vendaval Aqui ó Sujou tudo Os carros E lavar Beleza Vamos que vamos Rapaziada Se inscreva aqui Curta Compartilha Tamo junto E Tá vindo o projeto O outro funilheiro Começando Tô querendo colocar ele já Pra mexer Num Mustang Porque não tem como Trabalhar dois funilheiros Num carro só Primeiro né Vai ter que fazer As soldas Do Zefrezinho Depois começar a preparação Enquanto não começa a preparação Do Zefrezinho Mustang já vai sendo adiantado Ou caravan né Já vou levar caravan Vou tirar o Zefrezinho de lá Pra colocar caravan lá Beleza Pro cara preparar O que tem que preparar Pintar de novo Caputa Porta mala Que fizeram errado Aí a gente despacha ela Beleza É isso aí Vamos que vamos Participa do nosso sorteio Link tudo aqui na descrição Vamos lá editar o vídeo Eu pra lá nas ruas Valeu rapaziada Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.